Torcedor botafoguense, boa noite. É o seguinte, eu cheguei exausto em casa, sou corretor de imóveis, estava na entrega de um empreendimento aqui em Brasília e terminou justamente depois do jogo do Botafogo. Eu não vi o jogo, mas eu tenho um relato, como você que viu o jogo da falta de empenho, de vontade, de garra, de determinação de um time que literalmente rasgou a história da instituição. Esses jogadores que estão no Botafogo são motivo de vergonha, de chacota. Essa é a realidade. Como eu não estou no estágio, como eu não sou patrocinado por ninguém para vender imagem que nós ainda temos chance. Chance de quê, meu irmão? Ah, nós tínhamos um jogo a menos. Tá, e agora? Nós não dependemos mais de nós mesmos. É uma vergonha, é inadmissível pegar um treinador que estava lá no esporte cristal do Peru trazer para o Botafogo, achando que ele seria a solução. Como é que pode? Não, o cara escarrou, fulano, beltrano, no final ele botou o mesmo time que o Lúcio Flávio estava botando em campo. Tiago Nunes é sacanagem, né, irmão? Literalmente, né? É uma piada de mau gosto. Ele continuou com a panela. A comissão de jogadores continua dirigindo o time. É visível. Um time apático. Um time entregue. Um time sem comprometimento. Um time sem respeito com o torcedor. Sinceramente, meu irmão. Esses jogadores do Botafogo são ordinários. Vocês envergonham a instituição. Tudo que foi construído foi destruído por vocês. Mas para vocês é indiferente. Vocês hoje estão no Botafogo, amanhã vocês estão em outro clube. Vocês não têm identificação nenhuma com o clube. Aí meu telefone aqui não para. Cheguei cansado do trabalho, estou apurrinhado, estressado. Recebi inúmeras mensagens do torcedor do Botafogo. Torcedor do Botafogo pensando em se matar, meu irmão. Você acredita nisso? É o torcedor do Botafogo tomando remédio de tarja preta. A situação. O que eu tenho que dizer para você, torcedor do Botafogo, é o seguinte. Cuida da tua vida. Segue o teu caminho, teu destino. Que as pessoas passam, a instituição fica. Entendeu? Não estão nem aí para o teu sentimento. Se tu está sofrendo. Se tu está... Entendeu? O negro não está nem aí. Não perca o seu tempo, não. Perca o seu tempo, não. O torcedor foi enganado, foi ludibriado. A verdade é essa. Por jogadores ordinários. Jogadores sem sangue, sem vontade. Jogadores que tinham tudo para se consagrar no Botafogo. Ao mesmo tempo, são jogadores que estão proporcionando a maior vergonha da história do Botafogo. A maior vergonha que eu já testei como torcedor, que esses jogadores do Botafogo estão fazendo dentro de campo. Tirando raríssimas exceções, que ainda estão se empenhando, lutando. Esse time não quer nada. Esse time é ordinário. Torcedor é vítima. Confesso que eu não posso nem botar para fora o que eu sinto, porque eu estou em um prédio. E eu não posso responder perante o condomínio. Mas eu tenho coisas que eu vou falar amanhã aqui, quando eu tiver a oportunidade. Eu vou botar para fora tudo o que eu penso a respeito do Botafogo. Desses jogadores que não merecem vestir a camisa do Botafogo. O desrespeito que fizeram com você, torcedor do Botafogo. Eu boto a cara, eu não me escondo. A verdade é essa. Nunca me escondi na vida. Pelo contrário. Entendendo? Sempre procurei lutar, guerrear pela instituição. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O que esses jogadores do Botafogo fizeram foi o maior ato de covardia. Desde que eu me conheço como gente, como torcedor do Botafogo. Foi pilantragem. Foi desonestidade. Foi falta de empenho. Falta de determinação. Falta de vontade. Falta de entrega. Como é que pode um time apático? Um time que no jogo com o Bragantino ainda lutou, brigou. E no jogo de hoje, o time não quis nada. É uma pouca vergonha.